Versus, Cap'n Valkyrie Que fala nas folhas Contando as histórias que são de ninguém Mas eu sou minha E vi você Estou tão bem Se soubesse do bem Eu te quero Sim Se um dia você me for embora Me leva contigo Olha E as águas das seguintes Onde vão eu não sei A minha vida inteira E a minha vida inteira De você E a coisa mais linda que sim Você não insiste A minha vida inteira Não está Ouvi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.